Hora de falar sobre Michael. Vem da Arábia Saudita a informação de que Michael já assinou com o Flamengo. Site árabe chamado Taiza Mas afirma que houve um acordo e que o Flamengo vai pagar 8 milhões de euros para contratar o jogador. Confesso que fiquei super surpreso com a notícia, especialmente por causa do valor. Até porque o contrato do Michael com o Al-Wilaw se encerra em janeiro. Bastaria esperar até agosto para assinar um pré-contrato. Nenhuma necessidade de pagar 8 milhões de euros, valor superior ao que o Flamengo faturou quando vendeu o Michael para o Al-Wilaw alguns anos atrás. A operação havia sido fechada em 8 milhões de dólares. Fui checar com o pessoal do Flamengo e me disseram que não há nenhum acordo fechado. Pior, Michael nesse momento cogita inclusive continuar na Arábia Saudita. A relação dele com Jorge Jesus não é boa, ela é ótima, ela é excelente. Eles já até foram flagrados brigando, mas é aquela relação de pai e filho. Jesus adora ele, os caras tem uma série de conversas, extracampo. A família do Michael se adaptou bem à Riad. Nesse momento o Michael cogita ficar. O grande problema é a questão do limite de estrangeiros. O Al-Wilaw já tem 8 estrangeiros, que é o máximo permitido. A Arábia Saudita ainda abriu duas vagas, mas é para atleta sub-21. E o Neymar, que não está entre os inscritos, vai voltar a jogar a partir de setembro. Então o Al-Wilaw precisa abrir uma vaga, há uma discussão interna do Jorge Jesus com os dirigentes, se essa vaga vai ser dada com a saída do Michael ou de outro atleta. Só para completar, o Michael, que também interessa ao Cruzeiro, está nos planos de um time da segunda divisão da Arábia Saudita, chamado Neon SC. Esse clube que acabou de contratar o Romarinho. O Neon SC tem como dono o príncipe da Arábia Saudita, o Mohamed Bin Salman. E a ideia é investir pesado para que a dupla de ataque tenha Romarinho e Michael na segunda divisão da Arábia Saudita. O Cruzeiro segue muito pessimista em relação à contratação do Michael, alegando que ele ganha R$ 2,1 milhões por mês, livres de impostos, e tem possibilidade para continuar ganhando isso lá na Arábia Saudita.